E o que, o que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, o que a gente sente? Sentir o mundo de vez abandu em mim. Eu sei por que nosso amor não pode ser diferente, pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre. Então por que não volta pra que eu possa me entregar, te sentir em mim a vida eterna? Por tanto tempo esperto, eu acredito em você. O que pode acontecer com a gente de pior? Perder o hotel? Tá bem, vai ser horrível. Mas minha mãe, vamos pensar que nós temos outros bens. Nós temos dinheiro no banco, nós temos carros, nós temos joias. Não, a gente vai ter que resolver isso. Eu não vou deixar, mãe. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com a gente. A Rafaela é só uma boa amiga. Talvez a única coisa boa que resta daquela família. Que família? A dos Oliveira de Barros. Eu acabei me desligando totalmente deles depois que eu descobri o verdadeiro motivo da morte do meu pai. O doutor Theodoro foi o responsável direto pelo suicídio dele. É impressionante, né? Tem pessoas que vêm a esse mundo só pra prejudicar os outros. Quando ela soube que eu tava em dificuldades, ela enfrentou tudo. Ela enfrentou todos, entende? Pra me socorrer. Agora que eu sei que ela tá em dificuldade, eu não vou ficar de prazo cruzado, não. Eu preciso dar um jeito de conseguir devolver o dinheiro dela. Você não pode esquecer que você tem uma conta bancária na Suíça. Eu não quero aquele dinheiro, Janine. Quem é que tá falando comigo? Olha pra mim. Letícia ou Heloísa? Tá bom, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu entendo. Pô, eu deixei de ser boa faz tempo, né? Mas isso não quer dizer que eu deixei de ter caráter, Janine. Você já pensou? Deve ter um motivo muito forte pra aquele velho safado se sentir na obrigação de te sustentar. Tá tudo bem? Não é tudo possível, tá? Tudo bem. Tudo bem. Eu... estou... apaixonada! O que é melhor é que ele... O que é melhor é que ele também... Janine, traz ele pra gente conhecer. É, a gente precisa conhecer logo esse super-homem que roubou o coraçãozinho da nossa, Janine. Que derreteu esse coração de pedra. Ele deve ter super-poderes que tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai tirando o sarro com a minha cara. Tá legal. Infelizmente, eu vou ter que dispensar você. É porque eu não tenho mais dinheiro pra pagar o seu salário e o Amaro... Bom, o Amaro não quer me dar nenhum tostão. Essas coisas são minhas. O que elas estão fazendo com você, Rita? Pronto! Entrei na sala e bate-papo. Vamos lá, Raquel. Coragem pra escrever alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Cozinha básica. Oi. Oi. Tudo bem? Que susto, Luiz. Eu achei que o computador tava falando, pô. E aí, o que você tá escrevendo, hein? Por enquanto já tive coragem de escrever oi, tudo bem. Ah, já é um começo. Alguém já respondeu? Ainda não. Acho que ainda não deu tempo. Ra, posso te perguntar uma coisa? Quer dizer, isso se não for te atrapalhar, lógico. É... Será que dá pra entrar na minha conta na Suíça, hein? Bem que eu comecei a sentir falta de um monte de coisas. Eu peguei tudo isso e poderia levar da casa toda, que a senhora nem ia perceber. E eu achando que eu tava imaginando coisas. Eu sou muito idiota mesmo. Ou completamente louca. Dona Leonor, a senhora não é louca. A senhora é a pessoa mais boa e com o coração maior que eu já conheci. A senhora não vê maldade no mundo. E é por isso que eu tô devolvendo tudo. Perdoa, dona Leonor. Eu também aprendi a gostar muito da senhora. E acho uma safadeza com aquele seu marido tá fazendo. Eu não sei se é que essa Leonor que você aprendeu a gostar ainda existe. Não sei se eu posso continuar confiando em você, apesar de eu ter achado que... Que o teu gesto foi muito nobre. Mas eu não tenho nem dinheiro pra pagar teu salário. Dona Leonor, eu tô muito arrependida. E eu só vou poder provar tudo isso se a senhora me der uma chance, me deixar ficar. O salário não tem importância. A senhora me paga quando puder, se puder. Não sei, Rita. Não sei o que te dizer. Eu posso voltar pro meu trabalho? Tá bom, Rita. A casa é sua. Mas não leva-lhe embora dessa vez. Não, dona Leonor. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vou entrar. Donine, paixão na minha vida. Minha mulher gata, tô aqui. Entra! Não vou dizer que a casa é sua, porque nem minha é. Saudade, é. Os meninos estão na sala. Não tem mais ninguém no mundo pra mim. Oi. Oi. Paulinho. Fernanda. Esta é a Janine. Esta é a Janine. É. Sabe por? É. É. Eu me lembro de você. É. Você acabou com a Kíris bem aqui na piscina, ó. Ela é fera, hein, Zé? Tá bem arranjada, hein? Ô, Janine. Será que não dá pra gente levar assim, né? E pra lá? Sabe o que quer? Eu tô vivendo uma ilusão amorosa muito grande. Eu tô precisando desesperadamente pros seus conselhos, assim, da sua ajuda. Olha aqui, cara. Não vê que eu não tenho, não. Vocês estão precisando trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Ó o trabalho. Bora, bora. Bora com a confusão que tá aqui. Não tem nada pra fazer, Zé. Não tem nada. Não, Zé. Deixa eu falar com o monstro. Tem que custa. Vocês vão ficar aqui coçando? Vamos lá. Tem quantos pra fazer. Vamos lá. Você chega com o restaurante, você chega com a recepção. Vamos lá. Já viram a estrela. Agora, eu sou todo o céu. Zé. Eu tô um pouco preocupada com essas notícias que tão saindo nos jornais. Você tá bem? Eu tô bem. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar empregado. O doutor Teodoro sumiu, né? Será que ele fugiu? Aqui. Olha aqui. O sumiço do meu avô tá na primeira página de todos os jornais. Meu Deus. Meu Deus, essa imprensa não cansa de nos caluniar? Mas como calunia? Meu pai desapareceu. Ele telefonou. Telefonou dizendo que vai voltar e que vai resolver tudo isso. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Ele tinha que estar aqui agora pra segurar esse rojão e não a gente. Meu Deus, vocês têm que acreditar. Precisam acreditar. Nós temos que estar juntos. Temos que estar unidos. O que mais vejo nessa casa de Mamede são reuniões familiares. Ai, Rafaela. Sem brincadeira. Eu estava justamente dizendo isso. A gente precisa estar unida. Família reunida. Assim a gente vai passar por isso e esperar a volta de seu pai. Você já tem que ir mesmo? Um programa. No rádio. Ai, não. Fica, vai. A gente franca essa porta e esquece o mundo lá fora. Deixa o programa pra lá. Bota uma reprise e boa. Eu não vou deixar você ir. De jeito nenhum. Não posso, Zé. Na verdade, eu vim até aqui pra te convidar pra jantar na minha casa. Vamos jantar? Que coisa ótima. Tá combinado. Adoro filar uma boia. Eu quero muito que você conheça as minhas amigas. Que são pessoas que eu amo muito. Não precisa falar duas vezes. Jantar na Janine. Tá anotado, carimbado e registrado. Só me avisa uns dias antes porque minha agenda é uma loucura. Eu te amo. Eu também te amo. Fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. O programa. Fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. O programa. O programa. Esse aqui, três toneladas de lagosta. Já estão sendo embaladas e carregadas. 200 quilos de camarão. Ai, não tô na limpeza. Vou mandar agilizar. Alô? Eu já estou indo pra ele O Léo, ele tá ligado em uma briga Doutora Darcy Queiroz, representante do Fundo de Investidores Responsável do dia do projeto Ondas Tropicais Eu sou Natália Eu sei perfeitamente quem a senhora é Aliás, eu já sei quem são todos aqui Por favor, não encare isso como uma grosseria Mas eu gostaria de não perder o meu tempo Com essas apresentações formais e direto ao ponto Muito bem Nós estamos ouvindo A situação é muito grave O fundo que eu represento investiu muito dinheiro no projeto Doutor Teodoro E com essas últimas notícias e a péssima publicidade Nós estamos vendo com muita apreensão o futuro desse investimento Portanto, se o Doutor Teodoro Oliveira de Barros não aparecer rapidamente para esclarecer isso tudo Eu farei valer esse contrato Muito bem E o que é que prevê esse contrato? Eu não sei se o Doutor Amaro lhe disse, mas o... O Teodoro fez questão de manter a família afastada dos seus negócios Ele nunca misturou negócios e família Doutor Amaro, por favor, explique a eles Bom, nesse contrato o hotel e a ilha foram apresentados como garantia Ou seja, esses bens passam automaticamente para a organização da Doutora Darcy O que é que prevê esse contrato? Pelo amor de Deus, eu posso saber o que está acontecendo Solta o meu irmão Solta o meu Guilmar Esse marginal, ele roubou o meu salário dentro do meu armário Como é que o Guilmar? Você fez? Você fez? Calma, Guilmar Eu preciso saber Responde, Léo Eu vou arrumar minhas coisas para ir embora Meu irmão não roubou nada de ninguém Léo Agora é na hora, Guilmar Calma, Guilmar se está sentindo bem Não, estou bem Olha, olha, você não se preocupe que a gente vai descobrir o que foi que aconteceu Não fique preocupado, você não vai perder o seu salário Tá bom, dona Guilmar Tá bom, me desculpe Eu sei, é o seu filho, mas... Eu vou falar com o Léo Tudo isso vai ficar esclarecido Tá bom, Guilmar Não é possível Não é possível que tudo isso esteja acontecendo Não pode ter sido tão inconseguente assim Pois eu não duvido de mais nada Que lado você está? Do nosso, Guilmar Só que eu estou tentando ser revista Não, espera aí Espera aí Eu queria dar uma olhada nesse papel Será que esse documento é mesmo verdadeiro? Pode olhar esse documento quando quiser Mas eu lhe asseguro que tudo está dentro da lei Doutor Amaro, por favor Explique aí Lamentavelmente, tudo está legal Não resta a menor dúvida Isso É uma loucura Tudo que Teodoro fez Foi para garantir o patrimônio da família Ele vai voltar Ele vai voltar e vai resolver tudo isso Calma, vó, calma Gente, eu vou fazer tudo Eu vou fazer o possível E o impossível para evitar o pior Eu acho que a gente ainda tem algum tempo Bom, se me dão licença Eu gostaria de iniciar, Sérgio Doutor Amaro, vamos Passar bem Com licença Grápula Grápula O Amaro mudou de lado rapidinho Vale quem paga mais E pelo andar da carruagem A gente não tem mais um centavo para pagar nada Eu nunca tolerei esse cara Não é o importante É a gente não perder as esperanças Ele vai voltar, Beatriz Seu pai vai voltar Tchau, filho A senhora vai sair de novo? Você não para mais em casa, irmã Eu tenho muitas coisas para resolver, meu filho Eu não me espera para o almoço, tá? Tchau 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 Olha, seu Douglas Eu não quero me meter Mas eu estou muito preocupada com a patroa Eu também, Rita Minha mãe não está nada bem O que aconteceu com meu pai foi muito forte Deve estar sendo difícil para ela Mas será que é só isso? Por que? Você está sabendo de alguma coisa? Não Só sei que ela não desgrudou daquele envelope Desde que chegou Que envelope? Ah De um hospital Mas, Mariano Olha Eu não te pediria uma coisa dessas Entende? Se não fosse uma coisa muito importante É Não, não Você Você Não Você sabe o que custa para mim Entende? E se eu estou fazendo esse pedido É porque outra pessoa Está dependendo dele Entendeu? Não, peraí O orgulhoso O orgulhoso é a mãe, viu? E você vê como é que você fala comigo Que eu sou teu irmão mais velho É Não, tá bom, Mariano Tá certo Tá certo Não, tá bom Já sei Reconheço Eu sou orgulhoso Sim, tá sim Eu sou orgulhoso Tá Tá, eu digo Eu digo É dinheiro, Mariano É bastante dinheiro, Mariano Não, peraí Eu preciso desligar Não posso falar agora, não Depois a gente conversa Mas o que será que está acontecendo? Meu Deus Fica tranquila Calma, calma Você sabe chamar Calma Mas é tudo resolvido Um copo de água com açúcar Senta que senta É Não pode Certo Carro Mariano, eu não acredito Será que meu filho teve coragem de fazer isso? Será que ele teve coragem de cuspir no prato que comeu? Mas o que é que está acontecendo aqui? Pegaram os salários de um funcionário Estão cusando Pela última vez, Léo Me diz a verdade, hein, filho? Você pegou aquele dinheiro? Espera, consegui Entramos no banco na Suíça Eu estou ficando boa nisso Bom, e aí, dá para ver meu saldo? Uhum Você tem o número da conta e a senha? Claro, né, Rá? A conta é minha Então é só acessar Fala aí Vai Sete E adianta dizer que não, mãe Eu já fui condenado Bem que me disseram na cadeia Que aqui fora seria bem mais difícil Eu acredito em você, filho Acredita nada, mãe Um ex-condenado sempre é culpado É Olha, vamos fazer o seguinte Eu pago outro salário para o rapaz E vamos dar essa história por encerrada aqui mesmo É? É como assinar minha confissão de culpa, seu Quaresma É isso? Muito obrigado Eu não trabalho mais aqui Você fica, Cacá Mas mãe Você fica Calma, calma A gente precisa agora descobrir quem foi que pegou esse dinheiro Nada, Amaro Não existe mais nenhum documento aqui Parece que o Teodoro fez uma operação penitina Destruiu tudo, né? Com certeza Ele fez uma boa limpeza antes de fugir Alô? Amaro, Valendo Não, está assim Só um momento, por favor É pra você Obrigada Alô? É É assim Entendi Obrigada O que foi? Os 30 milhões de dólares Desapareceram O que vocês estão fazendo aqui? Saem daqui, Daniel Saem daqui imediatamente Alguém tem alguma ideia do que nós temos que fazer? Essa tal de doutora Darcy Nos deu um prazo de 48 horas, não foi? É a única esperança que nos resta É o meu pai aparecer e resolver esse mal-entendido Será? Mamãe A senhora conhece bem o pai Você não notou nada diferente nele nesses últimos dias? Não 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 O mesmo gênio de sempre Você conhece seu pai Ele não fala com ninguém Não conta o que está acontecendo Não se abre com ninguém Só tem uma coisa aqui Ah, não Não Isso não muda nada Não explica esse desaparecimento O que é, mamãe? Bem Ele não dormiu em casa há vários dias A senhora está querendo dizer Que ele planejou tudo isso O que é que vai ser das nossas vidas, hein? Um chinês, Beatriz Um chinês Pronto Agora é só esperar que vai aparecer seu saldo Aqui, ó Letícia do Nascimento Senta aí pra você ver melhor Raquel Tem alguma coisa errada aqui Tá dizendo que tem mais de 30 milhões de dólares na minha conta? O que é? Você tem certeza que essa é a minha conta mesmo? Ué Aqui, ó Letícia do Nascimento, não é você? Quer dizer, não era você? Bom, o resto eu não entendo Porque tá tudo em inglês Só entendo isso daqui porque é idioma universal, ó Dólar, dólar 30 milhões Que pratos, minha amiga Você tá podendo de rica Não, 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 não Não pode ser, não pode ser Isso aí deve ser algum engano do banco, Raquel Banco suíço, Luísa Duvido Não Não Faz um favor Entra de novo Entra e sai de novo Vai, vai Será que, Luísa? Você quer ver se vai aparecer mais de 30 milhas? Não, vai Faz que eu tô te mandando Vai Por favor Deus do céu Bom Que manda Ainda mais se agora Poderosa Milionária Vocês vão sair daqui numa boa Preferem que eu chame a segurança Eu não tenho tempo a perder, Amara Explica-lhe Alô, é a Darcy falando É que você não quer se sentar aqui Para Para, você já tá esquecendo que eu cresci vendo você atuar Para de me enrolar e me diz o que tá acontecendo Aparentemente o teu dólar fugiu com todo o dinheiro investido pela empresa da doutora Darcy Isso é roubo e não é pouca coisa Olha, nós estamos falando de 30 milhões de dólares Olha aqui, Amaro, eu não acredito que a minha avó tenha feito uma coisa dessas Aliás, isso é outra história, eu quero saber como é que vocês estão aqui dentro mexendo em tudo sem autorização Olha aqui, como sócia, em igualdade de condições, a doutora Darcy tem esse direito aqui, Alice Olha, tecnicamente você até tá certo, mas, então Vocês vão sair ou não? Um momento, sim Você pode chamar a segurança se você quiser, Alice Mas fique certo que eu não vou poupar sua família quando tiver que despejá-la daqui Alô, não, pode falar O que que você tá querendo? Pode falar Tá certo Eu vou deixar vocês aqui Agora não esquece que eu tô de olho, tá? Façam isso e me mantenham encarnada Obrigada Eles vão tentar rastrar o dinheiro É assim que se desperdiça, vida É tua areia escorrendo pelo vão dos dedos O que você quer? Eu tenho a parada em você, Laura É mesmo? Eu não sei se você vai gostar muito do que eu tenho pra te dizer Agora que você saiu da cadeia Na hora de você sair de dentro de você mesma Você só tem gente boa por perto, gente que lhe quer Abre as graves do seu coração Entra Eu descobri o que lhe faz sentir livre Tarefa difícil, Marijô Pois pra mim é o mar É poder pegar meu barco pesqueiro Sentir o vento na cara e o dedo de Deus em tudo Ai Eu sinto que não foi você que pegou o dinheiro O que é que você fez O que é que vai ter filho É poder apoiado Ele faz sentir livre E dentro de você Está todo É importante Isso não vai mesmo me dizer o que está acontecendo? Tem, calma, dona Leonor, é como já inseto. Suiza de sangue apresentou algumas alterações, mas que podem ter sido causadas até como alimento. Eu sei, eu já li essa carta que vocês mandaram umas 500 vezes. Alex, quanto tempo para a dona Leonor saber alguma coisa? Alguns dias, mas por favor, dona Leonor, tenha paciência e fé. Com licença. Bom, é isso mesmo. Sinto te decepcionar, minha amiga. Mas você continua podre de rica. Não, não. Não pode ser, Raquel. Não pode ser esse dinheiro pertence a alguém que deve estar desesperado nessa altura. Você imagina? Isso foi eu do banco, com certeza. Eu do banco, banco suíço, você acha? Eu duvido que eles tenham errado. Eu vou falar com eles. Espera aí, espera aí, espera aí. Você esqueceu que você está morta? Ai, meu Deus, o que eu faço, irmão? Bom, eu no seu lugar, sabe o que eu faria? Passava a mão esse dinheiro e, ó, pé no mundo. Não, não faria nada. Faria? Eu faria sim. Quer dizer, eu não sei se eu ia ter coragem. Mas eu ia ficar com uma coceira na mão. Vamos fazer o seguinte. A gente espera passar uns dias. Se for erro do banco, eles vão consertar. E se não for? Bom, se não for, você vai ter que encarar o terrível fato de ser uma milionária. Não, obrigado, viu? Obrigado mesmo, Mariano. Agora você é sócio da Mara Azul. É. Não, e eu te prometo que você não vai se arrepender do investimento. Prometo sim. Tá bom, meu irmão. Tá. Até logo. Ô, pai, a gente precisa tomar uma providência. Ninguém pode ficar culpando o Léo, você não tem certeza. Não, não, peraí. Depois, minha filha, um estudo só depois. Agora eu preciso que você me diga qual é o banco onde a Natália tem conta. Você sabe, não sabe? Sei, mas por que isso agora? Porque eu preciso pagar minha dívida com ela, não é? A Natália tá precisando. Ô, pai, mas com que dinheiro? A gente não tem um tostão sobrando. Não, não, não. Não tá, não. Tá. Mas faz o seguinte. Senta aí. Ok, eu quero que tome essas providências o mais depressa possível. Obrigada. Algum problema, Natera Márcia? Não se tá sentindo bem? Não, não é nada. Não está aguentando a pressão? Já enfrentei piores, doutora. Que bom. Que ótimo. Porque essa é a hora de começar a entrar em ação. Como assim, Júlia? Bom, a nossa matriz em São Paulo já fez a denúncia contra o doutor Teodoro. A polícia federal já foi acionada e começou a procurar aquele velho safado. A senhora não está se precipitando, doutora? Não. Mais do que nunca, tempo a dinheiro. E o meu dinheiro. Doutor Amaro, eu quero que peça o bloqueio de todos os bens em nome do Teodoro ou de qualquer outro familiar. Mulher, filho, neto, amante, não importa. Eu acho que já temos elementos suficientes pra isso, não? Amaro está ou não está comigo? Porque se não estiver, a hora de sair fora é agora. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ótimo. Peço que bloqueie também de todas as contas bancárias em nome da família. Isso é mesmo necessário, doutora. É. Eu vou cortar o ar que a mulher e as filhas dele respiram. Eu vou deixá-las na miséria, se for preciso. Quem sabe assim o Teodoro não aparece? Trinta. Trinta milhões de dólares. Caramba. Não pode ser. O que que foi, Janine? Você tem ideia de como esse dinheiro pode ter ido para lá? É verdade que a senhora está aqui para tomar todos os bens da família Oliveira Barros. E aí ÉOr E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que que um dia eu vou encontrar? Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente fica...